O vídeo foi gravado pela dona do salão com o próprio celular e mostra quando o personal trainer chega para cobrar uma dívida de aulas particulares. Visivelmente nervoso, ele também começa a filmar e diz que vai expor a dona do salão nas redes sociais por causa da dívida. Depois, o homem começa a quebrar equipamentos e objetos e vai embora. Volta aqui, seu moleque! Volta aqui! Você não é macho? Volta aqui! De acordo com a Ana, ela teria feito apenas três aulas com o personal. As duas primeiras foram gratuitas, aquelas aulas experimentais. E apenas a terceira teria sido a primeira aula que ela iria pagar no valor de 37 reais. Mas, Ana, ele estava cobrando um outro valor. O que ele estava te cobrando? Na verdade, ele estava me cobrando a metade do mês. Eu não fechei o mês inteiro com ele exatamente por causa disso, porque meu tempo é muito corrido, eu tenho filhos. Então, não dava para mim dar sequência à aula todos os dias que a gente tinha meio que combinado. Aí eu fiz uma aula só com ele, porém eu falei para ele que eu não podia continuar, porque eu não estava com condições financeiras naquele momento de prosseguir com as aulas. Aí eu falei para ele que ia acertar uma aula que eu fiz com ele. E a partir desse momento ele começou a ficar me cobrando a metade do mês, que seria um valor de 262 reais. Não concordei, achei muito injusto, porque eu trabalho muito, eu sei o valor do dinheiro. E aí, como é que foi a reação dele? Na verdade, ele ficou muito nervoso. Por telefone ele ficou bem tranquilo. Mas ele veio um dia aqui no meu salão, e quando ele chegou, ele já chegou bem alterado, gritando ou com clientes aqui no salão. E ele não me deu espaço nenhum de conversar com ele. Ele já chegou falando que eu tinha que pagar ele, tinha que pagar. Ana diz que teve medo de ser agredida. E acredita que isso só não aconteceu porque havia uma cliente e uma funcionária no salão. Eu acho que ele se sentiu um pouco intimidado com elas. E na hora que meu vizinho começou a ouvir a gritaria aqui, ele veio aqui para a porta, porém, como ele não pôde fazer nada, ele não se intimidou com ele, na verdade. Meu vizinho apareceu aí, ficou mandando ele falar baixo. E ele mesmo assim continuou com a mesma agressividade no tom da voz e não parou. Ela também descobriu que o personal tem passagem pela polícia por agressão. O meu advogado, né, ele puxou o nome dele lá e ele falou que ele tem uma passagem de lesão corporal contra a própria irmã. Isso te preocupou? Muito, com certeza. Me deu a certeza do que ele veio aqui fazer, né. Ele veio aqui exatamente para me machucar. Pela raiva que ele estava, ele veio para me machucar. Porém, ele não conseguiu, graças a Deus, né. Porque essa foi a intenção dele. Depois da confusão, o personal mandou mensagem dizendo que agora eles estavam quites. E a bloqueou. A dona do salão registrou queixa na polícia. E com certeza eu tenho medo dele vir aqui sim. Todo tempo eu tenho medo. As meninas que trabalham comigo, clientes minhas que viram, toda essa situação, né, elas ficam muito preocupadas. Perguntam se eu estou bem, se ele mandou mensagem. Porém, ele não mandou mensagem mais. E eu espero que a justiça seja feita, com certeza. E aí, eu vou fazer a gente 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 Obrigado.